Vou falar de acidentes, uma sequência de acidentes na BR-376 termina em tragédia em São José dos Pinhais. Gente, escuta esta notícia aqui. Parece que às vezes a morte acompanha algumas pessoas. Destas seis pessoas envolvidas num acidente, dois estavam num carro. E aí, após esta primeira batida, a Polícia Rodoviária Federal disse para os dois que saíram do veículo que eles podiam circular um pouco, podiam caminhar, só que tomassem cuidado porque ia demorar um pouquinho para que os trâmites legais fossem feitos. Agora, pasmem vocês, essas duas pessoas que conseguiram sair com vida de um acidente bastante violento minutos depois, próximos do primeiro acidente, esses dois homens foram atropelados. Um morreu na hora, o outro foi enviado em estado grave para o hospital. Por isso eu disse, parece que às vezes a morte persegue algumas pessoas. Põe na tela que você vai entender a história. Uma sequência de colisões terminou em tragédia na noite deste domingo na BR-376 em São José dos Pinhais. Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas, uma em estado grave. Este Astra vinha na pista sentido Curitiba e atingiu a lateral desta EcoSport por volta das nove e meia da noite. A batida foi leve, sem feridos. Ninguém poderia imaginar o que aconteceria em seguida. Logo após o primeiro acidente, a Polícia Rodoviária Federal mandou todos os envolvidos saírem da pista, virem para cá, para a lateral. Só que depois que a PRF saiu, o guincho estava a caminho, o Adilson e um outro ocupante do Astra voltaram à pista para conferir se a roda estava travada do veículo. Foi nesse momento que o Onix, que vinha de lá no sentido Curitiba, acertou os dois em cheio. A Dilson da Silva, de 40 anos, foi prensado contra o veículo e morreu na hora. O outro ocupante do Astra, que também estava na pista, foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador com ferimentos graves. Outras cinco pessoas se feriram, mas com menos gravidade. O PRF veio, orientou no local, pediu para todos saírem da pista, até porque nós estamos a 376, escuro aqui. E nesse momento, parece que o David e o Adilson foram dar uma olhada no carro, estavam aguardando o guincho chegar. Quando veio o outro carro, não conseguiu parar, acertou a traseira do Astra e aí pegou os outros dois carros. E aí o Adilson veio a falecer, as outras pessoas já foram encaminhadas para o hospital. O motorista do Onyx disse que não viu a sinalização do primeiro acidente. Não vi nada, não consegui ver nada de acidente. Tanto é que o fluxo de carro também é enorme, né? Daí não tem como você ter muita visibilidade, está de noite ainda. Márcio afirma que não estava em alta velocidade. É, ele vinha de boa, porque tinha bastante carro, né? Tinha bastante, o fluxo era grande. A pista ficou interditada por mais de duas horas. A família do Astra voltava para a fazenda Rio Grande, após ter passado o fim de semana em Guaratuba, no litoral paranaense. O corpo de Adilson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da capital. Olha, quando é uma tragédia dessas aqui, nós nos revoltamos, claro. Mas eu imagino que a revolta não é tão grande quando é assim, do que aquela que a pessoa é assassinada. Nós ficamos preocupados com isso mesmo, esse Brasil violento precisa mudar. Eu desejo que Deus conforte o coração das vítimas, o melhor, desculpem. Deus conforte o coração dos familiares das vítimas, porque não é fácil. Não é fácil perder alguém que você gosta, não. Estou recebendo uma surpresa aqui. Capitão, por favor. Capitão Pedro Monteiro. Boa tarde, boa tarde. E o terceiro batalhão. O senhor está bem, capitão? Bom te ver aqui. Estamos bem, é uma imensa satisfação estar aqui, citando o seu programa, aqui na sua presença, e de todo o público paranaense, e de todo o Brasil que assiste o seu programa. Eu conheço o capitão, ele faz um trabalho muito bonito, através do 23º Batalhão, mas além disso, é um homem que também vai para a sociedade, tem vários serviços beneficentes, um homem do bem. Eu fiquei muito feliz que o senhor tenha vindo me visitar aqui, e dar um apoio para a gente também, porque não é fácil. Obrigado, viu? Sempre as ordens lá, Passaia, é um grande e imenso te conhecer, você é uma figura muito querida e muito importante para a nossa sociedade aí. O senhor acredita no Tribuna da Massa, capitão? Acreditamos, por isso estamos sempre com você. O Tribuna da Massa acredita na honrosa Polícia Militar. Um abraço para o senhor, viu? Deus te abençoe. Obrigado pela visita. Capitão Pedro Monteiro, 23º Batalhão, visitando a gente aqui nos estúdios do Tribuna da Massa. Muito obrigado de coração, muita gratidão.